Olha, agora tem oportunidades de emprego para várias cidades aqui da região. Fizemos aquele resumo e você acompanha agora. Martinópolis e Presidente Bernardes têm vagas para representante comercial autônomo. Regente Feijó e Álvares Machado, as vagas são para pessoa com deficiência. O interessado pode encaminhar o currículo para balcão, arroba presidenteprudente.sp.gov.br. O Urânia tem oportunidade para marceneiro, jales, eletricista de baixa tensão, montador de motores da gasolina, empregada doméstica e técnico mecânico em ar-condicionado. O telefone para mais informações é o 17-98800-7648. Olha só, pessoal, tem mais vagas no nosso portal também. Jovem Aprendiz, assistente de vendas e mecânico para Catanduva. Tem também operador de loja e gerente de negócios em Presidente Prudente. Está tudo lá em sbtinterior.com.br empregos, combinado?